Palmas para a Irlândia Xavier Boa noite, meus amigos e minhas amigas de Pedreiras Cumprimentar aqui o meu amigo Besselmo Meu amigo Jacinto, presidente do nosso partido aqui em Pedreiras Que somos muito bem representados aqui pela nossa diretoria Cumprimentar aqui o nosso pré-candidato a prefeito da cidade de Pedreiras Bruno Corvina Cumprimentar esse amigo querido, doutor Valver Esse grande homem que sempre tem tratado o povo de Pedreiras muito bem Com respeito e carinho Cumprimentar aqui o nosso vice-prefeito Que também nos honra em fazer parte do nosso partido O vice-prefeito Everson Veloso Cumprimentar o pastor Bel Nosso amigo pastor Bel Que tive o prazer em trabalhar junto com ele Na coordenação da campanha do nosso governador Flávio Dino Do senador Everton e da senadora Lisiane Gama Cumprimentar todos os pré-candidatos a vereadores Das nossas pré-candidatos a vereadora Cumprimentar aqui um amigo aqui Que eu não posso falar que é de infância Cadê ele? Edivan? Ah, já saiu Meu amigo Edivan Que eu conheço desde quando cheguei aqui no Maranhão Há mais de 20 anos atrás Agradecer aqui a cobertura Da imprensa local Em nome do nosso amigo Carlinho do blog Em seu nome quero cumprimentar todos os blogueiros E a imprensa local Cumprimentar cada homem Cada mulher e cada jovem aqui de Pedreiras Amigo Bruno Curvina Palavras e gestos de estudo Nós temos um partido histórico no Maranhão Partido de Leoneo Brizola Partido de Jackson Lago Que é filho aqui dessa região Partido do senador Everton Que mandou um abraço ao povo de Pedreiras Grande senador que vem fazendo grande trabalho Em defesa do povo maranhense E do povo do nosso Brasil Principalmente dessa classe de trabalhadores Homens e mulheres do nosso estado Sabemos do momento difícil Que o mundo, o Brasil, os estados E os nossos municípios vem passando Essa é a castrafe que está acontecendo Com essa pandemia Mas quando chega a política, doutor Valber A política que muda o rumo Dos nossos municípios Que muda o rumo E que tem uma direção E cuidado do nosso povo E nós não podemos deixar De chegar no momento da eleição De conversar com a nossa população De conversar com os nossos E está dirigindo aquele município hoje Onde lá tem a marca do PDT Onde tem a marca do trabalhismo Lá em Garapé Grande, meus amigos Nós temos um hospital de 32 leitos Fazendo 7 tipos de cirurgias Recebi um hospital fechado Há 3 anos e 6 meses atrás Um hospital com 20 leitos Reformei, ampliei, climatizei Temos 200 cirúrgicos hoje lá, doutor Valber Temos tomógrafo 3D e 16 canais Você sabe que é um dos mais modernos Que tem em nosso país Nós temos lá em Garapé Grande Já asfaltei 90% dos povoados Inquieto que sou, agora estou ligando Os povoados à sede do município Estamos ligando agora o povoado A sede de Garapé Grande Que são 11 quilômetros Tirando o povo da lama Da poeira E dando dignidade para aquela população Asfaltando do São Raimundo Do Igarapé Grande Do São João do Lago Verde Do Igarapé Grande Do Santo Antônio Ao Igarapé Grande É a marca de trabalho Do nosso partido no estado É assim que nós do PDT Sabemos trabalhar Então Bruno Eu vim aqui Só ratificar Que o PDT aqui Tem um diretório organizado E que você tem sim O direito de ser pré-candidato A prefeito da cidade de Pedreiras Faça a sua parte Vá para a rua com o seu grupo Mostre o seu plano de trabalho E mostre o que é que você quer Para esse povo de Pedreiras E meus amigos Com certeza O PDT sabe administrar muito bem As cidades Onde tem 30 cidades Que o PDT administra hoje E temos um projeto futuro Para o estado do Maranhão 2022 Vem aí E vocês sabem O que é que eu estou querendo falar Não é doutor Val Um abraço no coração de vocês Muito obrigado Pela paciência Muito obrigado Pela paciência Sabendo do momento difícil Que é esse momento de pandemia Mas vocês saíram das suas casas Saíram dos seus lares Para vir aqui Para exigiar Esse encontro Municipal Do diretório aqui Do PDT e Pedreiras E o pré-lançamento Da candidatura Do doutor Bruno Covina Um abraço a todos E fiquem com Deus Essa foram as palavras Um abraço a todos